Balança comercial registra saldo positivo de 10 bilhões de dólares no ano e o mês de setembro teve o melhor resultado para o período desde 2011. A diferença entre as exportações e as importações, o chamado superávit, foi de quase 3 bilhões de dólares. Saiba mais na reportagem de Leonardo Meira. A balança comercial ajuda a entender como vai a economia de um país. Para isso, leva em conta o total de exportações e importações de bens e serviços. Na prática, quando as vendas que o Brasil faz para o exterior e exportações são maiores que as compras de outros países e importações, é registrado um superávit no saldo da balança comercial. Isso mostra que o país está vendendo mais que comprando. Apenas em setembro deste ano, o Brasil registrou um saldo positivo de quase 3 bilhões de dólares. Isso é um aspecto positivo para a economia como um todo. Isso contribui para a formação, para o aumento do PIB. É muito importante para o Brasil, porque de alguma forma representa uma recuperação da nossa capacidade de exportar. E o fato de nós estarmos exportando mais do que importando, quer dizer, estarmos tendo um ganho líquido em termos do produto interno bruto, significa também que a gente está substituindo, pelo menos em parte, a queda do consumo interno. O superávit acumulado da balança comercial brasileira nos primeiros nove meses deste ano ultrapassa os 10 bilhões de dólares. É o melhor resultado para o período desde 2012, quando o saldo positivo ficou acima de 15 bilhões de dólares. O que é muito positivo é o aumento da exportação em quantidade. Isso é uma variável real, isso mostra a força da produção nacional e o quanto esses setores que têm aumentado a quantidade exportada são competitivos. O Porto de Santos, no litoral sul de São Paulo, é a principal porta de entrada e saída do comércio exterior do país. Em agosto, o Porto bateu um recorde histórico em volume exportado em um único mês, quase 8 milhões e 600 mil toneladas. No ano, já são mais de 55 milhões de toneladas de produtos vendidos para outros países. Só o Porto de Santos é responsável por 25% das exportações da balança comercial brasileira. Aqui circula de tudo um pouco, desde grãos, sucos e combustíveis até carnes. E a expectativa é que as exportações devem aumentar nos próximos meses. Produtos que ganham o mundo assim, nesses gigantes que cruzam os mares mundo afora. A soja é um dos grandes produtos de destaque nas exportações deste ano. Chegamos a quase 50 milhões de toneladas de exportação. E agora, na entre-safra da soja, começa a entrar a exportação do milho da segunda safra. A estimativa do Ministério é que o saldo comercial possa atingir até 15 bilhões até dezembro.